Este amor vampiro Chega de massinho no meio da noite Me ama, me molde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixa no corpo um doce veneno Me deixa dormir e quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro, me deixa no corpo um doce veneno Me deixa dormir e quando eu acordo Tô sempre querendo Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixa no corpo um doce veneno Me deixa dormir e quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro, me deixa no corpo um doce veneno Me deixa dormir e quando eu acordo Tô sempre querendo